Oi gente, tudo bom? É, então, hoje a gente veio gravar um vídeo de comprinhas dos últimos tempos, a gente tem umas coisinhas pra mostrar pra vocês, umas diquinhas pra dar também de produtinho e a gente espera que vocês gostem, então vamos começar Eu comprei essa calça não lembro o nome da loja ela tem esse zíper aqui, tá gente? mas ela abre, é um bolso falso e eu adoro ela que ela me deixa com bundão mentira, aloca mas eu gosto dela, sabe? ela é assim na frente, muito bonitinha gostei outra coisa que eu comprei foi esse conjunto aqui da Adidas, de frio ele é bem bonitinho rosa, normal com a calça também é isso e aí a gente comprou igual, ele é bem bonitinho ele é aberto atrás, ó, nas costas e ele faz tipo esse monte de negócio é, fica tudo trançado nas costas ele foi uns 50 reais, né? acho que foi eu não lembro a loja, mas é lá em Osasco é, foi lá em Osasco que a gente comprou agora a gente vai falar de uma loja pra vocês que a gente gosta muito que é a Puro Glamour é muito boa essa loja ela é muito boa, tipo, as roupas são bem em conta e tipo, o atendimento é ótimo também é pelo Facebook você faz a encomenda e ela traz do fornecedor e aí às vezes você pode ir na loja pegar a roupa ou ela entrega também gente, é muito bom, o atendimento é ótimo lá nossa, ela é um amor de pessoa ela e a filha dela são gente, ela dá muita atenção pra gente, sabe? ela, nossa, são os amores ó, uma roupa de lá, esse cropped aqui que ele é meio de rendinha aqui, ó, que tá bem na moda e é como se fosse um sutiãzinho coisa mais linda, gente e é super barata as roupas lá deve ter sido uns 30 reais, 25 é bem baratinho, sabe? gente, muito barato tanto que, ó, no aniversário da Andressa a gente fez assim, ó eu dei a roupa do aniversário da Andressa se ela ia dar no meu só que aí eu já tinha eu já tinha o dinheiro pra comprar e aí ela me deu também isso que eu vou mostrar no final que eu prometi que eu ia mostrar pra vocês mas é muito boa as roupas lá, gente muito boa, de qualidade tipo, o atendimento é ótimo e também é super em conta e aí a gente vai deixar o link da página da ProGamora aqui embaixo pra vocês acessarem esse cropped aqui, ó também é de lá e é super baratinho acho que foi 25 reais, gente 25 reais você não paga em um cropped desse hoje em dia é, tipo, 50 reais um desse então, tipo, vale muito a pena ó, o que a Natália me deu de aniversário que é lá também daquela loja é isso aqui que eu não vejo em outras lojas vendendo gente, eu nunca achei em outra loja super lindo que é esse cropped assim que ele amarrou nas copas depois você vem pra no Facebook da Andressa e vê a foto que ela postou e a saia que tem uma fenda que tem uma fenda aqui, ó tipo, meu, você não acha uma roupa dessa em qualquer lugar e geralmente tem que pedir da China e demora, tipo, dois meses pra chegar e você é taxado então, tipo, com elas é bem mais fácil e sério, meu às vezes até, tipo, se vocês gostarem de alguma roupa assim e tal vocês mandam foto pra ela que ela tenta achar pra vocês verdade ó, minha próxima roupa foi essa daqui que eu comprei da Código essa blusinha que ela é bem bonitinha é mesmo eu tava com ela no dia gente, a Andressa tava comigo no dia foi no dia que ela comprou o meu presente de aniversário também é, foi mesmo e eu amo ela, gente ela é muito bonitinha ó aí tem o símbolo da Código aqui, ó coisa mais bonitinha também eu comprei essa blusinha aqui, ó que eu já gravei vídeo com ela ai, gente, essa roupa que eu tô aqui, ó é, tenta mostrar o body aqui vou tentar mostrar, calma aí também é da Puro Glamour ó é muito bonitinho eu comprei lá esse body e os shorts e essa calça também, gente, é nova vou levantar aqui pra vocês e aí eu comprei esse body lá é, outra coisinha esse colete aqui, ó ele é bem bonitinho de... tem uns detalhezinhos aqui ele é bem bonitinho fica bem bonitinho no corpo foi, tipo 50 reais, né? é, acho que foi isso 50 reais também, por último de roupa é esse vestido aqui que eu usei no meu aniversário ai, meu Deus tá estourando ai, gente, mas vocês estão vendo, né? é cinza, assim, ó e é tipo flanelado o negócio as costas é nua ó, é assim tem bojo gente, eu não paguei caro eu paguei, acho que quanto? acho que uns 25 ou por aí é, né? não foi caro, gente isso aqui não foi caro foi bem baratinho agora vamos pra cabelo tá, de cabelo eu vi aqui no vídeo que a gente postou de Maquifala uma menina perguntou porque que a gente usa no nosso cabelo e essas comprinhas aqui é o que eu tô usando no meu cabelo ultimamente tem ajudado bastante então vai ó de shampoo eu comprei esse shampoo e condicionador da Eiko eles são muito bons é tipo é tipo um alcier só que não tem tanto sal eu não sabia que os shampoo da alci tinha sal muito sal assim eu nem sabia que tinha e por isso tava deixando meu cabelo muito oleoso muito poroso aí eu decidi comprar esse e o carinha lá da perfumaria falou que era muito bom e eu fui na dele e meu, é muito bom ó é esse roxinho aqui meu, ele é muito muito bom mesmo e aí foi uns tipo 25 reais cada um e aí eu uso junto com esse selante da Eiko também que foi mesmo preço tipo 25 reais aí você tipo eu passo o shampoo aí pego passo o selante faço uma massagenzinha deixo 3 minutos depois eu venho com o condicionador sem enxaguar aí eu passo o condicionador por cima e espero mais um tempinho depois enxago meu cabelo tem ficado ótimo ótimo como vocês sabem ai gente, calma corta a sua parte então eu como vocês sabem eu tenho luzes e aí eu uso esse shampoo também que ele é muito bom ele tem um cheiro ótimo muito bom né Andressa vem aqui sai mas ele é muito bom gente eu uso ele assim eu pego não é sempre né eu uso ele de duas em duas semanas o shampoo que eu uso assim é o Pantene que é o normal e ele é muito bom gente ele super tira sabe o amarelado do cabelo hoje eu não passei ele mas porque eu já tinha passado semana passada mas quando eu passar eu tiro foto e deixo em qualquer vídeo mas ele é muito bom gente eu não lembro o preço dele mas ele não é caro eu acho que é uns 37 reais eu uso assim eu pego lavo meu cabelo com o shampoo normal aí eu pego passo ele deixo uns minutinhos aí eu tiro eu passo o creme de hidratação que eu não tenho mais que acabou mas enfim aí eu uso o creme de hidratação aí eu pego saio do banho aí eu passo esse daqui esse cremezinho que é pra chapinha da L'Oreal que já tá quase no final aí eu passo ele aí depois eu venho com esse negocinho aqui ó que o meu cabeleireiro falou que era muito bom pra mim passar porque eu faço chapinha direto aí eu comprei ele ele é um pouquinho caro gente tipo um vidrinho desse tamanho ele é 57 reais ó quem quiser comprar tá aqui o nome do negocinho mas ele é muito bom super compensa eu assim que acabar esse eu vou comprar mais um vidrinho desse porque é muito bom eu passo antes de passar chapinha e depois que eu passo chapinha esse olhinho aqui também da Eiko gente o cara lá na perfumaria fez uma propaganda pra mim que eu acabei levando tudo da Eiko mas realmente compensa ó esse vidrinho aqui ele não é tão caro quanto aquele mas é caro também pra um vidrinho desse tamanho 30 reais e tipo ele é muito bom eu seco meu cabelo eu saio do banho aí eu passo um creme pra pentear desembaraço meu cabelo seco passo ele passo chapinha o cabelo fica perfeito ele é muito muito bom mesmo e tipo ele é muito cheiroso muito 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 cheiroso outra coisinha que eu tenho pra mostrar só pra finalizar esse rímel aqui da Dylos eu achei só o aplicador dele muito grande eu prefiro que a Nath tenha um amarelo é amarelo com azul né é isso porque esse aplicador ele é muito grande ó mas tipo ele dá volume ele cumpre o papel mas é muito muito grande fica muito complicado de passar tipo no meu olho que é grande borra imagina quem tem o olho pequeno é eu comprei esses chartinhos aqui também ó tipo basicão que eu adorei porque é roxo já vou pegar emprestado ele é bem bonitinho ele veio com esse cintinho aqui que eu não sou muito chegada a usar mas ele é bem bonitinho foi tipo 50 reais também foi na mesma loja que a que a Nath comprou a calça dela mas eu não sei o nome mas tipo em qualquer loja hoje em dia você acha um shorts assim e aí gente eu lembrei que eu tinha prometido pra vocês que quando eu fosse gravar eu ia trazer o meu copo pra mostrar pra vocês gente olha como que vem embaladinha na caixa coisa mais linda lá naquela loja lá do Ash Playa a gente vai deixar o Instagram da loja na descrição desse vídeo também a gente já tem no outro do Pelish mas aí ele vem assim na caixa gente o papelzinho dele eu tirei eu não sei onde que eu coloquei mas ele vem todo embaladinho gente é um nossa é um cuidado muito grande aí vem o copo ele é assim ó aí esse líquido aqui rosa ele congela aí gente eu não vi o copo nossa só tomo refrigerante só tomo água tudo nesse copo gente tô muito nova aí tipo você deixa na geladeira aí você pode pegar tipo uma água super quente e põe aí fica muito gelado fica bem geladinha né ele até congela o líquido dentro nossa é muito bom mas nossa tô em love com o meu copinho ele é bem bonitinho você sabe o que tá escrito? é live love drink ó ó vai vai tirando mas gente eu super recomendo a Andressa mesmo semana que vem já vai ser o aniversário da mãe dela ela vai nessa loja comprar o presente da mãe dela que eu não posso falar ainda não pode falar o que é ainda mas ela vai comprar lá porque gente é muito bom e lá tem muitas coisinhas diferentes é bem coisa pra dar de presente se você não sabe o que tá de presente vai nessa loja porque ela tem muita coisa diferente muita coisa fofa nossa ela tem muito copinho e é um cuidado muito grande também lá o atendimento também é perfeito maravilhoso é muito bom não fica no seu pé assim mas se você precisar tá lá entendeu? nossa eles são muito educados eles são muito cuidadosos também eu lembro que vem com bastante papelzinho dentro sabe? aqueles papel bolha pra não quebrar o copo também então é isso é isso gente hoje o vídeo é mais rapidinho mesmo mas a gente falou que a gente ia voltar e a gente tá voltando a gente espera que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só comentar aí embaixo é sugestão de vídeo novo também é só comentar aqui embaixo e a gente vai fazer o vlog do casamento da mãe da Nath e a gente vai tentar fazer também o seu rumo comigo é porque assim gente a Nath talvez ela vai estar trabalhando no dia então vai ser meio corrido mas a gente vai fazer de tudo pra gravar pra conseguir gravar mas o vlog vai sair gente é o vlog vai ter é certeza só não sabe se a gente vai fazer o seu rumo comigo né porque dependendo do que for eu vou ter que procurar um cabelheiro de última hora pra conseguir fazer meu cabelo mas assim é mais uma coisa que eu tinha pra falar pra vocês eu esqueci calma ah eu tenho uma coisa pra falar que meu a gente tá super feliz de vocês terem gostado da nossa volta verdade ter apoiado a gente e tudo mais muitas meninas comentaram ah vocês tem muito sucesso pela frente não sei o que não desiste e tudo mais muito obrigada essas palavras vieram em boa hora pra gente e é isso aí gente e a gente vai tentar gravar agora vídeo dia de postar toda semana vídeo sabe duas vezes por semana de segunda e quinta a gente vai tentar gravar isso e postar aí vai sair todo dia no canal às 11 isso mas é isso gente espero que vocês tenham gostado não se esqueça de adicionar a gente nas nossas redes sociais no facebook no instagram tá tudo aqui embaixo tá tudo aqui na descrição o instagram snap tá tudo aqui e adicione a gente no snap porque a gente tá pensando em fazer um vídeo ligando pra vocês isso então adicione a gente lá pra vocês ficarem ligadas e tudo mais então é isso se vocês gostaram cliquem em gostei se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações e é isso aí gente hum mou 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 mou